será essas bichinhas tão mansa ela aqui ó pertinho de mim ó tá lotada eu acho coitado ela ou ela tá parindo aqui ó vem cá nega nega ó as outras estão ali dentro lá tem mal rebanho vem cá nega vem cá nega vem tá cheio de filhotinho tem umas três é quatro tudo parida vou tentar chegar mais perto dela só que eu não quero assustar ela estão mansinha vamos ver se eu vejo as outras aqui vem cá vem vem cá bebê vem cá bebê jona ó é mansinha cara vem cá bebê e o coija fofa e olha o tamanho tá vendo mansinha cara ó ó será se elas estão mansas e aqui ó e vai entrar na água ó tá vendo tá lotado aqui ó a bagaceira que ela faz ali ó ó ontem eu fiz vídeo ontem eu fiz os vídeos delas para quem viu aí o tanto eu vi três parida três mas tem mais de três aqui vou rodear aqui para ver se eu vejo elas ali vamos pegar de perto aqui ó as bicha faz um faz um estrago onde que ela fica cara olha olha isso mas esse lago aqui ele tava vazio tava quase vazio aí eu eu desviei a água do morro agora ela só quer ficar aqui ó coisa mais linda cara do mundo ó vamos dar a volta ali vamos ver se nós ver ela do outro lado agora vamos dar a volta aqui que aqui dentro tem mais ou menos o que eu imagino aqui dentro desse lago tem umas dez e ele não é tão grande não é tão fundo mas cara é o maior roedor do mundo é a capivara olha a situação da bananeira gente do céu a situação da bananeira gente ó vamos afastar ó uma bananeira dessa grande ó ela tá detonando as bananeiras ó olha ela derruba ela derruba a bicha é tão inteligente que ela derruba a bananeira para poder comer o cacho da banana acredita bicha inteligente demais a capivara ó tá vendo aqui ó aqui era tudo essa água aqui já tinha sumido essa água aqui ó eu desviei a água do morro agora ó olha olha o tanto com essa chuvarada que deu em são sebastião aí transbordou o lago aqui ó mas também para elas é é uma maravilha estão tudo aqui dentro aqui ó ó e agora vou falar para você com cada capivara que tem enorme e elas conseguem se camuflar aqui imagina se as bichinhas são ligeira você entendeu ó ó elas conseguem se esconder aqui dentro ó porque tem umas que vou falar para você cara eu eu jogo mais de 300 quilos uma capivara dessa você entendeu lá na horta ela toda noite estão lá pisoteando eu faço uma sementeira elas pisoteam nossa a noite ela faz um estrago cara agora os peixes some tudo ó os peixes fica tudo tudo quietinho por causa que ela não quer sair aqui do lago aí os peixes fica tudo tudo mocosados não sei não sei se elas comem peixe alguém sabe dizer se elas comem comem peixe ou não porque tem a capivara e tem a lontra a lontra falaram para mim olha elas estão correndo aqui dentro aqui ó tem um bocado aqui dentro também ó olha o barulho dela ó e está cheio falei 10 mas 10 10 eu acho que só tem aqui dentro aqui ó mais tarde vou voltar mais tarde eu vou voltar aqui fazer um vídeo daqui a pouco elas voltam tomar banho de sol aí eu volto de novo aqui filmar elas que agora elas estão arisca não deu para mim filmar legal cattle lá então lá